E que cubinha legal, vamos lá ver? Vamos ver se eles deixam a gente viver ela um pouquinho? Bom, e o casal é super simpático, deixou a gente viver um pouquinho, porque tour todo mundo faz, né? Agora viver como a gente vive, agora a gente vai viver esse casal aí. É o Vini? Vini, beleza? Prazer. E é a Bia. Oi, tudo bem, gente? Bia, vocês são de onde e qual a sua idade? Eu tenho 34, a gente mora em São Paulo, na Zona Leste, Itaquera. Itaquera. Não para, como assim? 34 anos, gente? Eu nem falei nada, né? Eu falei até uns 19, vai, 19 aninho. E o Vini? Eu 20. 36, 37. 36, perdeu até as contas já, né? Tá por aí, acho que é 36. E é de São Paulo também. São Paulo também. Então vocês ainda não moram na estrada? Não, ainda não. O carro já temos há 10 anos. Já rodamos no Brasil, mas ainda não moro fixo. Vai, volta, aquela doideira. Que bacana. E aí, vamos dar um rolê nesse carrinho ou não? Bora. Bora? Vamos lá, fica à vontade, gente. Bom, o que me chamou a atenção, né? Agora o que tá chamando a atenção é a simpatia de vocês, mas o que me chamou a atenção é essa pintura. Quem que fez essa pintura aí, Vini? Essa pintura de fora foi um artista chamado Alain. Alain? É, ele é falecido, ele é grafiteiro, ele faleceu, teve câncer. Minha idade também, o moleque é muito bom. Porém, eu fiz a parte do verniz, né? Como eu sou restaurador, a gente uniu as forças. Ele fez o trampo de spray e eu fiz o verniz. Mas as partes internas do carro é feita com pincel, aí foi eu que fiz, a Bia que fez. O teto é feito com pincel. Enfim, minha mãe fez costura. Tem uma mão de uma, gente. Tem uma mão de todo mundo aí. Tem muita coisa aí. Então vamos lá, vamos ver aqui. Bia, quero saber o que você fez nessa sua casinha aí. Ah, tem muita coisa. É mesmo? Tem. A cortina dela foi minha mãe que ajudou a fazer também. Minha sogra ajudou a fazer muita coisa. Todo mundo tem um pouquinho de... um dedinho aqui. A cabeçaria que você fez, só que tá coberta por causa da Suzy. E sabe o que é legal? Eu acho que quando vocês caírem na estrada, é legal que vocês estão levando um pouco de cada um de vocês, né? Tem uma lembrancinha ali. E aí vocês caem pra estrada e sempre lembram, ó, esse aqui foi minha mãe, esse aqui foi meu amigo. Porque às vezes, assim, a gente na estrada, a gente sente muito isso daí. Tem momentos que a gente bate uma saudade, assim, fala assim, pô, podia estar perto de tal pessoa, podia estar perto de tal pessoa. Tem aquela lembrancinha. E aí vocês levando um pouquinho, né? Vocês olham pra janela, olham pra alguma coisa, vocês vão lembrar disso daí. Exatamente. Não é verdade? É. Bom, vi que vocês são chiques, vocês têm todo, tem tudo. Quem? Os amantes de combina? Esse é o último desenho que ela falou que ela fez, a gente fez esse desenho por último. E a Bia fez alguns peixes, esse aqui é da Bia, né? Vocês gostam de mar? É esse aqui, eu me vi. Um pouquinho, né? Quem que surfa aí? Tenta, né, Raul? Nós dois, é verdade. Os dois? Os dois, mas tenta. Que bacana. Deixa eu te perguntar, o que vocês têm de energia aí, por exemplo? Vocês são autossustentáveis? Como é que funciona? Estão vendo que vocês estão parados aqui? Hoje a gente está gravando o vídeo aqui na praia de São Lourenço, certo? Sim. Vocês estão pertinho aqui do cantão de São Lourenço. Já vi vocês aqui parados outras vezes, então vocês estão sempre desconectados, assim, de energia, de água. É bem sustentável o carro. A gente tem aqui 450 de placa. Tem placa solar. É, monocristalina, aquela aqui era uma placa boa. Isso, também tem o controlador MPPT, se eu não me engano é isso que fala, é de 40 amperes, também é grande. Tem uma bateria de 120, é pouco, eu preciso de mais uma, mas ela aguenta uns dois dias. Então, meu, aí a gente tem carregador de celular, a gente fica totalmente aqui desligado. Tem bastante energia? É, energia tem. Água também a gente tem. Não, deixa eu perguntar pra vocês, vocês têm bastante energia? Tem. Vocês têm energia pra ir pra onde? Qual é a vontade de vocês? Vixe, amigo. Chegar essa energia e levar pra onde? Vai longe, hein? É? Qual que é a vontade de vocês? Subir a América. Subir a América. Subir a América, fazer toda a casa amatônica, é. Fazer a América inteira. Chegar até onde dá, né? É, mandar. Tipo, Estados Unidos, Canadá. Não tem aquele plano fixo, mas é... A energia pra chegar a gente tá indo. A ideia é subir. Descer tudo, né? Pola a pola, só pra falar que bateu nos dois cantos. Bom, e dá pra guardar muita coisa aí dentro? Dá, mas ainda vamos reconfigurar alguma coisa antes de subir a América. Eu vou fazer mais armários aéreos, ainda tem pouca coisa. Tá bem simples, sabe? O que eu gostei é assim, vocês têm um fogão bacana, tem um frigobar bacana, então vocês têm conversor, porque esse frigobar não funciona na bateria. Não, na verdade ele é 12 volts. Ah, ele já é 12 volts, é convertido. Isso, já é convertido, porque fica mais... É mais econômico. Tudo que você economiza do inversor... A gente não usa nada aqui com... A gente não tem inversor. Tudo que a gente tem é 12 volts. Então, na verdade, a gente tem um mínimo. Porque a gente não precisa de nada aqui dentro. Você vai fazer um bolo, fazer qualquer coisa, a gente tá adaptada, né? Usa uma furadeira, se for bater alguma coisa, enfim. Não tem energia assim, sem ser 12 volts no carro. Já tem água ali que eu tô vendo. Você me comentou em off. Meu, que teto louco! É, acente uma lãzinha aqui. Deixa eu acender a luz. Que teto louco, galera! Aquilo agora não vai dar um efeito, assim, muito louco, sabe? Mas ela tá, ó... A gente volta à noite pra pegar uma imagem aqui. E ela também tem umas luzes meio a neon, assim, ele dá uma... Já colocaram o adesivo do Brasil Especial aqui ou não? Ele tá aqui do lado, ó. Ah, tem uma outra arinha aqui, ó. É, que já acabou. Ó o Brasil Especial aí, galerinha. Eu vi que vocês têm água, então vocês conseguem tomar banho aqui dentro, se precisar? Sim, a gente tem uma ducha aqui, um box aqui no meio da cabine, que ele abre aqui e tal. Tem um ralo aqui, que a gente vai dispensar água num baldinho, depois dispensando algum esgoto, alguma coisa. A gente usa a bombinha ali em cima, então se precisar de esquentar água pra tomar um banho, a gente esquenta, pra um galãozinho, usa a bombinha que a gente tem. E ali a gente tem uma caixa d'água ali embaixo. Embaixinho lá da cabine. Isso, aquele último móvel é uma caixa d'água, ele é interno. Então a gente tem 50 litros fora. Que são esses cubos aqui, ó. E tem mais 40 litros ali dentro. E ainda anda com mais uns galões desses de 10, então a gente anda com 110. Ou seja, não falta nada na estrada. Tudo que a gente precisa, a estrada nos dá. Isso aqui, ó, o carro do jeito que ele tá aqui, de água, aqui fica uns 5 dias. Porque é muito pouco, 5, 6 dias, até mais. Aguenta. Ah, tem um baú também ali, ó. Eu então, eu vi que vocês têm baú, tem armário, ou seja, dá pra guardar tudo aí. Agora uma pergunta que não quer calar. Ah, eu já vi que vocês realizaram um sonho, porque essa Kombi é linda. E eu acho que não deixa de ser um sonho. Por exemplo, pra mim seria um sonho realizado já. Agora, qual o sonho que tá guardado dentro desse armário aí, que vocês ainda querem realizar? Ah, eu acho que a... Que pergunta difícil. Eu acho que a princípio é essa viagem que a gente tá há muito tempo já planejando. É se libertar e planejando. É mudando a vida, a gente tá mudando a vida já faz, não é de hoje. É mudando estilo de vida radical mesmo. Eu acho que o sonho vai ser realizado quando a gente sentar a bunda nela e falar assim, agora é só a frente. É? Logo, logo. Então esse é o sonho que tá guardado aí nesse armário. Já tá quase já... E vocês estão com a chave dele já. O armário já tá quase já aberto. Bom, eu guardei uma surpresa pra vocês, mas antes disso eu quero mostrar a cabine. Mas a surpresa tá lá atrás, porque essa Kombi não tem arte só por fora, não. Tem uma arte guardada ali que eu já sei. Vamos mostrar a Suzy de verdade. Eu, né, e a Bia. Aqui seria o universo da Suzy e nós dois. Que bacana. Vamos lá, vamos mostrar a Suzy pra galera. A Suzy vai resmungar, né? E a Suzy, vai com vocês? Vai cair na estrada também com vocês? A segurança, né? Olha lá, tá? Sossegadinha. Oi, Suzy. Ó, o banco aqui é capitão, né? Só que ela, né? Caramba. É. E a cabininha a gente mantém vislinho, apenas uns panos indianos. Você que restaurou toda essa Kombi? Foi. Ela não é restaurada. Ela é assim, foi feita pinturas. Não é um carro raspado, restaurado. É um carro bom de lata, que foi feito uma geralzona. Mas não é restaurado. É um capricho. Todo lugar que a gente olha, tá tudo brilhando, tudo limpo, tudo pulido. A gente usa os tons de vinho em tudo. Se você vê os botões, os quebra-sóis, são tudo em vinho. A gente fez uma coisa... Olha o teto, que chique. Não, é assim, a gente olha, todo detalhe que a gente olha tá imperfeito. E esse vidro, esse vidro é demais. O ar-condicionado ali teve uma saída de emergência. Esse charme. E deixa eu te perguntar, não dá pra rodar com o vidro aberto? Dá, dá. Ah, você coloca um óculos, não pode falar muito, né? Você vai comer um mosquito. Não é uma estrada, mas você tá aqui dentro do bairro, alguma assim? Como você consegue andar de boa? Porque assim, é um carro muito verdo. Então a gente anda 60, 70 por hora. Meu, você põe um óculos, é igual a andar de moto. Sabe, é até gostoso. Você abre aqui, fecha os vidros laterais pra não ter aquela circulação muito louca. Abre os dois e, meu, a gente faz viagens assim, né, Bia, às vezes? Às vezes anda a estrada todinha, vai longe assim. E por que São Lourenço? Por que vocês? A gente já encontrou vocês aqui umas duas vezes, né? Primeiro, porque a gente, como ainda tá meio fixo em São Paulo e arrumando as coisas pra fazer a nossa viagem principal, que é a América, então é um escape, né? Tá em São Paulo ali trabalhando, vem aqui o final de semana, trabalha um pouquinho, curte uma praia, faz um surf. Eu acho que pra mim aqui é mágico. É, o lugar, enfim. O pessoal é receptivo, a vizinhança, a gente já conhece toda a galera. É um lugar sossegado, boa. Good vibes pra dormir. Good vibes pra dormir, pior que é. E assim, essas viagens, vocês percebem que tá dando experiência pra vocês, cair na estrada de vez? Por exemplo, vocês sentem coisas que fazem assim, pô, preciso disso? Não preciso daquilo? Como é que é, assim? O que vocês já viram, por exemplo, que falaram assim, pô, isso eu fiz e eu não preciso? Ou eu não fiz isso e preciso disso na casinha de vocês? Ah, a gente tava falando isso hoje mesmo, sobre as vendas mesmo, né? Da nossa arte. Que às vezes a gente pensa que a gente tem que estar num lugar, às vezes por cheio, num lugar tipo, ah, vamos pra Obatuba vender. Às vezes aqui a gente consegue vender tão bem quanto lá, não tem tanto movimento, é mais tranquilo, é mais perto de casa. E hoje a gente viu isso, né? Que a gente consegue vender também. A gente sente, né? Que às vezes não é a quantidade de pessoas, lugar, às vezes... É a qualidade. É a qualidade do nosso trabalho, gente. Enfim, falaram tudo, hein? A qualidade do carro. E a gente, hoje em dia, falta assim, no carro, a gente falta armário, né? Mas isso é, já é óbvio, porque como a gente ainda não tá fixo, não tá morando no carro, a gente não tá com o carro totalmente estruturado, tá aqui uns 80%. Então pretendo fazer uma caixa aqui pra subir o painel, a plancha de surf vai pra cima, vai o material, tinta, a coisa, fazer armário aérea, então, a gente vai sentindo conforme viaja. Tá. Fala, pô, hoje apertou, hoje a gente tá apertado. Inclusive, a plancha tá dormindo dentro do carro. Então, tá um puta aperto. Joga a cachorra pra lá, azar de pra dentro, dorme todo mundo ali enrolado. Apertadinho. É, mas enfim, é coisa que a gente vai... Se ajustando. É, vai se ajustando. Então, aí vai vir... Cada rolê é um plano novo. É verdade. Você volta com a cabeça e fala, porra, faltou tal coisa. Enfim, vai faltar ainda. Quando a gente estiver viajando, vai faltar também. Nunca vai estar pronto. Ah, mas não importa. Esse que é o gostoso. Esse que é o gostoso. A gente tem que estar sempre motivado e sempre buscando uma coisa nova, um desafio novo. Acho que é isso que vai... Que movimenta a gente e isso que movimenta o ser humano. Bom, chega de falar. Ah, vou mostrar o melhor que ficou pro final. Olha que máximo. Ai, já tá aberto. A potência, nesse caso aqui, ó. Tá junto com o estilo, ó. Olha isso. Dá pra acreditar que isso é um motor? Parece que não roda, Vini. Parece que nem liga isso daí. Parece que é de feite, né? Hoje tá caguetando, ó, o olhinho ali, ó. Hoje que aguentou. Ah, não. Vai tomar banho, meu. Olha isso aqui, ó. Meu, isso aqui é mais limpo que muita mesa de hospital, meu. É um desenho aqui, se bem que agora não vai dar tanta diferença, mas até que dá, né? Amei. Amei, amei, amei. Você viu até o tanque agora. A última coisa que eu fiz foi o tanque que não tava feito. Bom, eu já vi aqui que vocês têm rede social. Sim. É VW Van Trip. VW Van Trip. É, a gente não é totalmente ativo. É mais fotos. Nós somos youtubers, porém a gente vai colocando ali foto, arte, divulgando as paisagens. Enfim, é meio que pessoal. É uma coisa... Sim. É uma brincadeira, mas é legal. Mas é bacana vocês fazendo, como a gente também. Nós não saímos pra estrada com essa intenção de que... Porque hoje, na verdade, muitos viajantes já nascem com essa intenção. Sim. De ou ganhar dinheiro com a história dos vídeos, né? YouTube, Instagram, TikTok, enfim. Ou com a história de ficar famoso mesmo, né? Que, assim, acaba mexendo com o ego da gente, né? Sim. Ser reconhecido e tudo mais. Mas nós também não saímos pra estrada com essa intenção, né? Eu acho que é um equilíbrio, né? É um equilíbrio. Porque, assim, a gente precisa ser visto. Porque quem não é visto não é lembrado. Então, mas eu ia falar isso. Porém, a gente tem aquele equilíbrio. Porque a gente precisa vender, a gente precisa... Enfim, a gente tem que chegar e sair do lugar. Eu acho importante. As redes sociais, eu acho importante por dois motivos. É um portfólio, é um... Enfim. Abre portas e vira um registro de vocês. Vocês vão olhar pra trás e falar assim... Dez anos atrás, o que eu fiz, tal dia. O que vocês fez, onde vocês estavam. Mais ou menos isso. A gente usa a rede social mais ou menos dessa forma. Que máximo, que máximo. Parabéns. Obrigado. Que vocês caiam, assim, definitivo na estrada logo. Que tudo aconteça no seu tempo. E da maneira como tem que ser. E que vocês só colham esses momentos que vocês estão colhendo aqui em São Lourenço. É isso aí, galera. Conseguimos viver esse casal aqui, ó. Que tá prestes a cair na estrada. E, meu, vocês têm que dar aquele like, né? Seguir a gente, compartilhar. Ah, por quê? Senão, meu, se vocês não deram uma força pra gente, quem é que vai dar? É isso aí. Tem que sentir essa energia. É, não é? Até pelo vídeo vai dar pra vocês sentirem a energia dessa galera aqui. Good vibes. Acho que é a frase deles, né? E a rede social de vocês? VW Vantrip. VW Vantrip. No Insta e Vantrip no Face. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição pra vocês seguirem ele. Dá uma força pra eles também, pra eles logo caírem na estrada. Boa. Valeu? Valeu. É nóis! Tchau, casal. Valeu. Valeu. Bons ventos pra vocês. Pra nós. Tchau.